Música 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 Então ela está... As horas deu a feia no gesto, né? E as famosas horas, até aliviada a medir. Eu sou doidinha, sou comiguinhos. Meu comiguinhos, eu queria pegar. E as pessoas hoje, eu tenho aqui comiguinhos. Eu não vou ficar nela, assim que eu vou parar de comer. Eu não vou ficar. E andando. Não está andando, meu amor. Agora está vindo a casa. Não, não. São três dons. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL